Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente para nossa aula 130 de matemática. Hoje são 5 de novembro de 2020, tá? Escreva aí no caderno de vocês a aula 130 de matemática, dia 5 de novembro de 2020. O nosso conteúdo hoje, a semana passada, ficou faltando umas atividades do livro de matemática para nós corrigirmos. Então, hoje eu vou corrigir junto com vocês, tá? Essas atividades aí que ficaram faltando, tá? Então, e para vocês revisarem aí para a prova de matemática, quem não fez ainda, é uma revisão. Na verdade, não é porque deu problema lá na aula, né? E vocês não conseguiram assistir. Então, eu vou repetir essa aula novamente para quem não assistiu. E para quem não fez a prova, fazer a revisão hoje e fazer a nossa prova, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês uma telinha aqui, tá? Para vocês irem acompanhando com a professora, tá bom? E aí, olha só. Aqui, ó. Aí tá falando aí a aula 130, né? Que vocês vão colocar aí. Aula 130 de matemática, tá? Então, vamos lá. Olha só. Nós estamos estudando, vou passar para o lado de cá, para ficar marinho. Ah, não, aqui dá. Hoje, nós estamos estudando as medidas, não é mesmo? Então, medidas de comprimento. O que é medidas de comprimento? Medidas de comprimento. Nós podemos utilizar vários instrumentos de medidas de comprimento, como a fita métrica, como a fita métrica, o método logista, né? Quando a gente vai comprar o pano, aí eles têm aquele método de madeira, né? Que nós chamamos o método de logista, para eles medirem tecidos, fitas. Tem a trena, que é usada para medir terrenos, lotes, né? Áreas maiores. E também, usado, principalmente por pedreiros, aqueles metros móveis, né? Flexível, que eles vão dobrando assim, aí você coloca a quantidade que você quer, o tamanho que você quer. É esse aqui que tá certinho aqui da professora, tá? E quando queremos medir pequenos comprimentos, nós podemos usar a régua, né? E a régua, tanto a régua, como o metro, a trena, o metro do logista, o metro usado pelo pedreiro, ele é separado, né? Em centímetros, tá? Então, aí até chegar um metro, que nós sabemos que um metro é igual a 100 centímetros, né? Então, esses centímetros, eles têm a divisão aí dos centímetros até chegar o metro, tá? Então, são essas medidas aí de comprimento que nós usamos. Aqui nós falamos as medidas padronizadas. Tem aquelas que não são padronizadas, né? Como o palmo, os passos. Vocês lembram que nós estudamos sobre isso? Então, essas não são medidas padronizadas, tá? Essas aqui que a professora tá mostrando são medidas padronizadas. Então, assim, ó. Para evitar diferenças nas medições, os comprimentos costumam ser padronizados, tá? Igual aqui, olha. Observe aqui a régua, olha. Aqui, de zero a um, tem um centímetro, tá? Porque aqui, se vocês contarem aqui, daqui até aqui, tem dez, né? Que são dez, desculpa. Dez milímetros, que nós vamos aprender mais na frente, que dá um centímetro, tá? Então, olha só. Aí aqui, ó. Um centímetro, de um até dois, é mais um centímetro, né? E aqui nós sabemos que essa régua tem dez centímetros. Então, os tracinhos destacados aqui, ó, que são esse, esse aqui, tá vendo? Os maiores. Eles têm um centímetro de comprimento, né? Dividindo um centímetro em dez partes iguais. Aí nós teremos o milímetro, né? Que são esses pequenininhos aqui. Nós chamamos de milímetro, tá? Olha aqui, aqui tá maior aqui. Vocês conseguem ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove milímetros, tá? E o dez, que dá um centímetro, tá? Então, em dez em dez centímetros, quantos milímetros nós vamos ter? Então, assim, ó. De dez em dez aqui, ó, nós vamos ter dez, né? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá vendo? De um milímetro, de um centímetro pra outro milímetro, pra outro centímetro nós temos dez, tá? Dez milímetros. O uso da régua é muito importante, pois nós podemos medir utilizando as unidades mais comuns, que é o centímetro e o milímetro, né? Então, além da régua, tem outros objetos que podem medir, né? O um metro é o que nós já vimos aí anteriormente, tá? Então, aqui, ó, um metro é a unidade de medida de comprimento. Com ele, podemos medir o comprimento, a largura, a espessura de objetos, a altura das pessoas, né? Então, veja aqui alguns objetos usados. Aqui, ó, o metro articulado. Agora, eu lembrei o nome. Metro articulado. Ele vai fechando, tá? Você fecha, é como se, imagina isso aqui, ó. Aí tem um metro, aí ele vai fazendo assim, ó. Fechando, tá? É o metro articulado, é esse aqui. A trena, né? Que é usada pra terrenos. Mas a área maior, né? Por exemplo, o quarto aqui, nós medimos com a trena, tá? A régua é uma unidade que nós, é pra medir pequenas áreas, né? Com um caderno, uma mesa pequena, né? Aí nós usamos a régua. O metro de madeira, que é usada pelos lojistas, pra medir fitas, panos, né? E a fita métrica, que é muito usada pelas costureiras, né? Pra medir o nosso comprimento, o tamanho da roupa, tudo isso é usado com a fita métrica. Nós, às vezes, também dentro de casa, nós usamos pra medir outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Olha, para medir grande distância, podemos usar a unidade de medida quilômetro. Então, por exemplo, se nós formos medir uma estrada, é muito grande, né? Uma estrada, ou uma rua, né? A rua da sua casa é muito grande. Então, o que nós usamos? Nós usamos o metro, nós usamos o quilômetro. Porque nós sabemos que um quilômetro, né? Um mil metros é igual a um quilômetro, né? Então, nós usamos o quilômetro, a unidade de quilômetro, que é indicada por KM, tá? Indicamos o quilômetro por um KM, tá? Então, nós sabemos que mil metros é igual a um quilômetro, tá? Não esqueçam disso. Mil metros é igual a um quilômetro, tá? Cem centímetros é igual a mil metros, tá bom? Ó, mil metros não, é igual a um metro. Cem centímetros é igual a um metro. Mil metros é igual a um quilômetro. Para medir grandes distâncias, né? Aí nós usamos o quilômetro, por exemplo, para nós sabermos quantos quilômetros tem daqui, em Lagoa Santa, daqui em Sete Lagoas, né? Então, nós usamos a medida de quilômetro, tá? Então, não esqueça que mil metros é igual a um quilômetro. Então, aqui, olha, para medir a massa, né? Que é a massa, o peso, né? Que nós falamos o peso, é a massa, tá? De um produto, de um objeto, ou até mesmo de um ser vivo, nós usamos diferentes unidades. As medidas mais usadas são o quilograma e o grama, tá? Então, não esqueça, as medidas mais usadas para medir a massa é o grama e o quilograma, tá bom? Então, o grama nós representamos pelo G e o quilograma nós representamos pelo KG, tá? Então, memorizem isso aí, ó. O grama é o G, simboliza o G e o quilograma é representado pelo KG, tá? O quilograma, ou simplesmente o quilo, né? É utilizado para nós medirmos a quantidade do feijão, do arroz, né? Tudo em pacotes, né? Pode ter pacotes de um quilo, dois quilos. O arroz vem num pacote de cinco quilos, né? Ou a massa corpórea, que é quanto nós pesamos, né? Quantos quilos que nós temos, né? De uma pessoa, de um animal. Então, a massa corpórea também é medida pelo quilograma, tá? O grama é utilizado para medirmos porções menores, como a massa de um bife, ou de uma maçã, de uma laranja, de um abacaxi, tá? E o que nós usamos para medir, né? O instrumento que nós usamos para medir a massa é a balança, tá? Tanto a massa de algum alimento, como a massa corpórea, né? Nós usamos a balança, que é o instrumento utilizado para medir a massa, tá bom? Então, não esqueça, quilograma é KG, o grama é G, tá? O quilômetro é KM e o metro é M, tá? Então, vamos lá. Olha, indicamos um grama por um G, um quilograma por um KG. Uma tonelada, olha, vocês lembram que a professora ensinou para vocês que uma tonelada é igual a mil quilogramas, tá lembrada? Então, uma tonelada é igual a mil quilogramas, né? Um miligrama por um MG, tá? Miligrama é MG, igual comprimido. Lá nós falamos assim, ah, eu tomo um comprimido, vamos colocar aí o nome do comprimido, de Ritinha, vou falar assim, eu tomo uma Ritinha de um miligrama, tá? Então, é só um nome, tá gente? Não é... é só para vocês entenderem. Então, o comprimido da Ritinha tem dois miligramas, tá? Então, mil gramas é igual a um quilograma, tá? Então, nós temos um quilo é igual a mil gramas, tá? Então, mil quilogramas é igual a uma tonelada. Então, não esqueça, sempre que a professora perguntar assim, ó, tem duas toneladas. Então, assim, o caminhão vai levar duas toneladas de alguma coisa. Então, duas toneladas é igual a dois mil, porque uma tonelada é igual a mil quilogramas. Duas toneladas é igual a dois mil quilogramas, tá? Então, não esqueça aí, uma tonelada é igual a um quilograma. Aqui, medindo a capacidade. O que é capacidade? É quando nós queremos medir, né, todo o recipiente que tem algo, alguma coisa líquida dentro, tá? Aí, nós chamamos de medir a capacidade do recipiente, tá? E é igual no nosso dia a dia, nós usamos muito o leite, a garrafinha d'água, né? A garrafa de suco, a jarra de suco, tudo são recipientes que nós medimos a capacidade, porque tem um líquido lá dentro, tá? Então, aqui, ó, é igual o leite aqui, tem um litro. A água tem 500 ml, né? Que é mililitro, tá? Então, vamos lá, olha só. A unidade que nós usamos para medir a capacidade é o litro, tá? Que é representado pelo L. E o mililitro é representado por o ML, tá bom? O ML. Então, um litro equivale a mil mililitros, tá? Um litro é igual a mil mililitros. Olha, vocês observando essa jarra aqui, ó, vocês vão ver que aqui, um litro é igual a mil mililitros, tá vendo? Por quê? Porque ela, a capacidade dela é de um litro ou, podemos falar também, mil mililitros, né? Que é a mesma quantidade, tá? Agora, as unidades abaixo é menor do que um litro. Olha, 800 mililitros, 600 mililitros, 400 mililitros, 200 mililitros, tá? 500 mililitros é meio litro. Então, se a professora perguntar quanto que é meio litro? É igual a 500 mililitros, tá bom? Não esqueça, porque é a metade de mil. A metade de mil é 500, então, 500 mililitros. Então, vamos lá para a próxima, ó. Um litro é igual a mil mililitros. Meio litro é igual a 500 mililitros, tá? Então, aqui agora, eu vou mudar aqui para vocês e vou pedir para vocês fazerem aqui, ó. Quer ver? Vocês vão fazer para casa, tá? Eu vou anotar aqui e vou colocar aí para vocês. Para segunda-feira, né? Que é a nossa próxima aula. Vocês vão fazer a página... Ah, eu já pedi 86 e 87, né? Então, para terça-feira, vocês vão fazer livro, né? Porque ontem eu pedi para vocês fazerem a página 86 e 87. Aí, para terça-feira, livro, páginas, tá? Estou escrevendo aqui o que vocês vão fazer. Páginas... Aí, eu vou colocar aqui as páginas, tá? Vai ser 88 e 89 para ser entregue na terça-feira. Tá bom? Na terça-feira. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Agora, eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem aí a telinha. Ó, livro, tá? Atividade aí para vocês fazerem, ó. Ó, vou colocar maior aqui para vocês verem. Ó, os livros, páginas 88 e 89 para ser entregue na terça-feira. Faltou um tracinho aqui, né? Terça-feira. Vamos até arrumar aqui. Ficou muito feio, né? Terça-feira. Para terça-feira, tá? Porque para segunda-feira, nós temos a página 86 e 87 que eu passei ontem na aula online, tá bom? Então, ó, bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante, descansem. Não deixem de fazer o para-casa, tá? O para-casa de ontem era para ter feito ontem, né? E de hoje, vocês têm hoje e amanhã para fazer, tá bom? E segunda também, porque esse é para a terceira. Ó, o que eu escrevi aqui, gente? Ninguém me falou. Agora que a professora viu aqui, ó, terceira. É terça. Eu arrumei o negócio e, ó, terça-feira. Agora tá certinho, ó. Agora tá bonita. Ó, para ser entregue na terça-feira, tá? Página 88 e 89. A página 86 e 87 é para segunda-feira, tá bom? Então, aproveite bastante o final de semana. Amanhã tem aula online de arte. Aguardo todos vocês na nossa aula de arte, hein? Não vai esquecer. Vai ser bem legal amanhã, tá bom? Beijos e até amanhã.